Hoje tava rolando um lance, né, da galera não aceitar a nova geração de cantoras, né, o Mítico me contou isso. Ah, a galera tá enchendo o saco da Marina Senna, enchendo o saco da Luísa Sonza. Ó, vamos pra casa do caralho, para de ser chato um pouco, mano. Ah, porque antes era melhor. Irmão, vai então, corre atrás de fazer a máquina do tempo e voltar pra antes, porque é o que agora... Mas as mulheres estão gravando DVD internacional, estão representando o Brasil no Grammy, estão no maior festival entregando super produção no dental. A Anitta enfiou o top 1 global do mundo, fio. A Anitta enfiou o top 1 global do mundo.